Menina que foi roubada da maternidade. Ai, estou cansada de brincar de boneca. Vou pedir para minha mãe para mim dar uma voltinha na praça. Mamãe, deixa eu ir na praça, por favor. Vai, menina. Xô, 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 xô daqui. Tá bom, mamãe. Ai, vou brincar tanto essa tarde. Uai, tem uma moça aqui. Oi. Oi. Por que você está triste? É porque oito anos atrás, eu tive uma menina só que aí ela foi roubada e até hoje não encontrei, mas eu nunca perco as esperanças que eu vou encontrar ela. Queria ela tanto aqui comigo. Qual era o nome dela? Emanuela, mas com certeza quem pegou ela deve ter trocado a identidade dela. Uai, meu nome também é Emanuela. Ai, que coincidência. Aí quando você chegou minha alegria veio assim do nada. Nunca fiquei tão feliz na minha vida. Você é muito legal. Nós é verdade, eu também estou muito alegre do seu lado. É como se a gente se conhecesse. Eu gostei muito da senhora. Eu também volte amanhã que eu vou estar no mesmo lugar sentada te esperando. Tá bom, vou lá que já está escurecendo. Cheguei, mãe. Olha, menina, da próxima vez que tu chegar tarde de novo, tu vai tomar uma surra. Mãe, posso te fazer uma pergunta? Pode. Por que que eu tenho cabelos pretos e a senhora loiros? Oh, filha, da onde tu tirou isso? É porque eu pintei só isso. Tá bom. No dia seguinte. Mãe, acabei de tomar café, vou lá na praça. Vai, menina, some da minha frente. Tá bom, mamãe. Oi, tia, cheguei. Eu tenho uma notícia muito boa para te dar. Toma, leia. Teste de DNA Ai, meu, Deus, ebá. Eu consegui porque ontem quando tu saiu eu vi um fio de cabelo teu em cima da mesa, aí eu falei por que não fazer um DNA e deu positivo. Mas cadê a mulher que pegou você? Me mostre. Está bom, vem comigo, mamãe.